Centro de Ciências Sociais, Departamento de Educação I, Núcleo de Estudos e Documentação à História da Educação e das Práticas Leitoras. Os espaços e as indumentárias como artefatos da cultura material escolar, adotados no Liceu Maranhense no 800. Bolsista, Natália Crischa Bertrand Cunha, Bibic Fapema. Orientador, César Augusto Castro, Departamento de Biblioteconomia. Esta pesquisa vem ao encontro de um conjunto de incursões realizadas pelo Núcleo de Estudos e Documentação à História da Educação e das Práticas Leitoras, NEDEL, sobre a história da educação com privilégios sobre a história da infância, a cultura material e as instituições escolares, com a finalidade de compreender o processo de constituição desta área no estado do Maranhão. Nesta pesquisa investigamos o Liceu Maranhense, um dos mais importantes e significativos estabelecimentos do 800. Como objetivo geral, analisar os processos de produção, indicação, aprovação dos espaços e das indumentárias com objetos escolares que nortearam a história e a dinâmica do ensino e da aprendizagem no Liceu Maranhense no período de 1838 a 1889. Objetivos específicos, identificar nas fontes os objetos escolares que subsidiam o processo de ensino e aprendizagem do Liceu, categorizar os objetos identificados segundo sua natureza e função, instrumentos de escrita, instrumentos de leitura e imobiliário, e analisar o papel dos objetos da cultura material escolar no funcionamento e representatividade do Liceu Maranhense como instituição de ensino. Para a metodologia, utilizamos acervos digitais da Biblioteca Benedito Leite, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e revistas de história da educação. Para a pesquisa documental, utilizamos a imprensa periódica, relatórios presentes de província, relatórios inspetores da instrução pública, da congregação e dos dirigentes do estabelecimento, correspondências e dispositivos legais, que são o conjunto de leis, regulamentos, regimentos e estatutos. Após análises sobre o Liceu, pode-se observar que este foi um centro convergente e irradiador do saber sistematizado. Essa instituição passou por momentos de recuos e de avanços dependendo das forças políticas, das mudanças em nível nacional operadas no campo do ensino secundário e das injunções pedagógicas impostas pelos dirigentes do campo educacional, a exemplo dos inspetores da instrução pública e da congregação do Liceu. Essas alterações se faziam representar principalmente no currículo escolar, nos regulamentos e estatutos. Ao abordar o objeto de estudo, o Liceu Maranhense foi um grande contribuinte para a história da educação. Onde esta instituição também foi responsável pela formação do pensamento intelectual e cultural, salientando-se que o mesmo foi responsável por formar uma gama de homens que contribuíram para os diferentes aspectos da literatura, da política e do jornalismo, marcando de forma peculiar o Maranhão no 800. Corroborando com as pesquisas, os resultados apreendidos tornam-se de total relevância para a disponibilização em variados veículos de recuperação, tanto para o acervo do NEDEL, quanto para os demais pesquisadores que se interessam por esse material. Aqui estão algumas das nossas referências. Muito obrigada!